Começou ontem e prossegue até a próxima sexta-feira a primeira Copa Cidade de Blumenau, categoria sub-17. São oito equipes de duas chaves que buscam vaga no mata-mata. Com uma boa presença de público no Complexo Esportivo do SESI, o Metropolitano estreou com derrota para o Palmeiras. Um ritual que não se via aqui no SESI desde 2008, quando a cerveja com álcool foi proibida nos estádios. Ah, até atrai mais o público pro estádio. Eu já vim hoje porque tem cerveja, o Amador, fui lá no Vasco Verde também de cerveja. E daí eu acho que chama mais o público, né? Ela ainda não tá liberada. Talvez do catarinense do ano que vem. E foi consumida no estádio porque a Copa Cidade de Blumenau e o Campeonato Municipal de Futebol Amador não são competições oficiais organizadas pela federação. Também teve um gesto nobre, generoso. Jogadores, comissão técnica, dirigentes dos outros times e da partida de fundo estavam na arquibancada. Mas tivemos um público bom. 149 pagantes e 718 quilos de alimentos que vão ajudar bastante as entidades beneficiadas. A Fundação Eurípides e o Asilo Dona Alva. O público compareceu na abertura, fez a doação. A gente ficou muito contente com as famílias, a população blumenauense participando efetivamente, trazendo o quilo de alimento. Bola já rolando para a estreia de Metropolitano e Palmeiras. O time blumenauense conta hoje com 25 jogadores do elenco. 23 são daqui de Blumenau, da região, apenas dois garotos de fora. E o Palmeiras chega credenciado com o título da Copa do Brasil. Na final contra o Corinthians, no Pacaembu, venceu nos pênaltis. Mas veio para cá um time totalmente diferente. Apenas o goleiro, o Lucas, que entrou na decisão e defendeu dois pênaltis, viajou para Blumenau. Eu queria ver muito o Alanzinho, camisa 10 ali, que, querendo não, se eu com 17 anos vale 50 milhões de euros, não é qualquer coisa, né? Mas o que vale é o peso da camisa, né? E contra time grande, de camisa, não dá para falhar, mesmo na base. O Guilherme foi, de alguma forma, atrapalhado pelo sol. Mas essa sequência de erros, no tempo da bola, fez com que Wanderson abrisse o placar para o Palmeiras. O time sentiu o gol e não demorou para Gabriel Ramos aumentar de cabeça. No começo do jogo, a gente estava meio, como se diz, um pouco nervoso na partida, né? Entramos um pouco nervoso e tomamos o gol ali, destabilizou um pouco a equipe. Depois entramos no jogo e logo tomamos um segundo. O metrô até buscou a reação no segundo tempo. A melhor chance foi essa bola parada. No entanto, a equipe paulista, quando chegou novamente, não desperdiçou. Primeiro com Rondinelli. E depois com Nícolas. E ficou nisso, Metropolitano 0, Palmeiras 4. Também no SESI teve o primeiro jogo da final do Campeonato Municipal de Futebol Amador. Tudo igual entre Metropolitano Sub-20 e Grêmio Topavazinha. Os times entraram em campo com uma hora de atraso conforme programado. Mesmo assim, fazia muito calor na região do Vorstad. O Grêmio, com um elenco experiente e cancheiro, soube dosar a partida, administrar a correria da molecada do metrô e saiu satisfeito com o placar de 0 a 0. A proposta de jogar fechadinho por uma bola deu certo. Agora, na volta, domingo que vem, às 4h30 da tarde, no bairro Itopavazinha, o Grêmio tem a seu favor a força da torcida, que promete lotar o estádio Adolfo Largura. Não há vantagem para ninguém, quem vencer fica como título. Novo empate leva o jogo para a disputa de pênaltis.